A vida é uma merda, em todos os sentidos, porque você pode tentar tudo o que você quiser, mas ela nunca vai sair do jeito que você quer. Meu nome é João Paulo, eu tenho 18 anos, eu nasci no Brasil e vim para o Japão quando eu tinha 10 anos. Eu comecei a estudar na escola brasileira, eu não tive alguns problemas com adaptação, eu não sabia falar o idioma japonês, eu não conseguia comer a comida daqui. Eu não tive muita escolha de vir para cá, eu vim junto com meus pais, eles vieram trabalhar em uma fábrica de autopestas. Depois que eu terminei o ensino médio, eu fui para o Brasil tentar fazer faculdade, só que eu não consegui me adaptar no Brasil e tive que voltar para o Japão. Eu não tinha nenhum amigo, quando eu falo nenhum amigo é que eu não tinha nenhum amigo mesmo. O único amigo que eu tinha era o meu gato, eu não conseguia comer nada, eu emagreci muito. E eu sofri de depressão, triste, mas eu sofri por dois anos. Ela não melhorou nem piorou, só que ela está bem ali escondidinha, só que ela pode ir volta e vem, volta e vem. É bem ruim, porque toda vez que eu penso em alguma coisa, toda vez que eu penso em alguma coisa que eu vou fazer no futuro, a depressão vem e fala que vai dar tudo errado, tudo errado, tudo errado. Eu nunca melhoro disso. Eu gosto de ler muito, pessoas da minha idade não têm esse apego aos livros. Eu prefiro ler livros de ficção, porque eu acho que quando sua vida não é tão boa, você tenta se esconder atrás de personagens que a vida é melhor. Eu gosto de desenhar. Eu não sou o melhor desenhista, só que eu tento o meu melhor. Eu acho a arte uma coisa essencial para a alma. Porque sem a arte a gente não sobrevive. Nossa, que frase linda. Vou chorar. A única coisa que eu tenho boa na minha vida, não, eu tenho várias coisas, mas a única coisa que eu tenho que agradecer ao universo é meu bom senso de humor, meu sarcasmo e meu bom gosto musical. Indie. Pra vida. Quem escuta indie, geralmente, está ligado à cultura. Está ligado ao novo. Todo mundo que é indie quer algo novo e algo diferente do que todo mundo está escutando agora. Por que a gente quer se sentir especial? Porque todo mundo quer se sentir especial. Tudo que eu penso são dois caminhos. Sempre vai ter um caminho certo e um caminho errado. E se eu pegar, e se eu pegar, e se eu fazer a escolha e esse caminho for o errado, o que vai acontecer na minha vida? Mesmo se eu pegar o certo, se eu pegar o certo, o que vai acontecer? Agora eu estou trabalhando em uma fábrica, igual aos meus pais, e não é bem o que eu quero na minha vida, mas, por enquanto, vou ter que fazer isso, até juntar um bom dinheiro, para conseguir pagar uma universidade em outro lugar. Eu quero tentar estudar, eu quero tentar estudar fora, fora quando eu digo é nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Europa, qualquer lugar que não seja o Brasil, ou o Japão. Eu tenho uma história com esses dois países, só que eu queria que essa história mudasse. Eu queria que seguisse um caminho de frente. Eu queria deixar isso aqui tudo para trás. Eu queria que eu possa painteria assim, assim que você possa mostrar essa história um boate de chinês como uma energia, mas... Eu queria que eu jaquei em pedir umaisição. Eu queria que eu não me envie spum delas. Eu queria que eu sou para cada um dos. Eu queria que eu, quer me essays, não importa o que eu vou deixar tempo de fazer isso de novo. Eu queria que você possa te inspire a escolha e eu possa meبح fracture. Eu gostei tá ogóle de yourself 몰라, eu Zi? Eu- LINI, eu amo para você. Eu espero que eu assisti a因为 aqui. Eu amo kita chinês pela breve.